Olha só onde estamos aqui, hoje estamos no mundo vs mundo, isso mesmo, no mundo Pop Playtime vs mundo do SCP E hoje eu sou o Pop, né? Vocês acham que vamos conseguir derrotar todos aqueles SCPs ali? Eu acho que sim, mas antes de explicar como que funciona tudo, já vão deixando muito seu like Eu duvido vocês deixarem o seu like, hein? Só deixa o like quem é bonita e bonita Se inscreva se ainda não for inscrito, compartilha o canal com dois amiguinhos e ativa o sininho Porque é muito importante que eu estou postando dois vídeos por dia, um às 11 da manhã e outro às 6 e meia da noite E comenta a palavra secreta hoje que vai ser SCP, comenta todo mundo SCP aí Mas é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês Hoje estamos aqui no mundo vs mundo, né? Do Pop e do SCP, como eu disse E teremos que tentar uma sorte de conseguir itens, né? Temos aqui essas Lucky Block e essas daqui do baú Nós vamos quebrar essas daqui e em último caso, se não conseguimos nada, vamos quebrar essas daqui, fechou? Deixa eu dar o Spawn Point aqui, né? Nós temos que tomar muito cuidado porque os SCPs, olha a cara deles Nossa, eles são muito... Dá muito medo esses SCPs aí, credo Ih, não veio nada de bom, daqui já vou jogar fora, vou quebrar esse espacinho aqui, ó Tchum, quebra E vamos jogar tudo fora, que eu não vou usar isso daqui não Eu, hein? Um monte de coisa meio estranha Pera, vamos... Ui, quase joguei a Lucky Block, foi por pouco Nossa, ainda bem que eu não joguei Quebra Tchum Bom, veio uma estrela do Nether, ela é muito boa Ai, daqui eu não vou usar não Que chato Nossa, mas eu como o Pop e Playtime, eu quero muito... Eu acho que vai explodir, eu tenho quase certeza que daqui vai explodir Será que vai explodir? Deixa eu ver Aí o pior é que se explodir... Explodir tudo, deixa eu ver Aí corre, 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 deixa eu ver Ui, deu uma sorte, volta Tchum Aí conseguimos, deu uma sorte É, como eu tava dizendo O Pop, eu acho que ele é bem mais forte que o SCP O que vocês acham? Quem que é mais forte, o SCP ou o Pop Playtime? Eu não sei, eu acho que é o Pop Porque o SCP é facinho de derrotar o Pop, não O Pop dá medo De novo esses negócios aqui, chato Eu, hein? Tá, deixa eu jogar isso daqui Nossa, eu espero muito, 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 muito que eu fique forte Que eu consiga os itens muito AP Porque se caso eu não conseguir Daí nós vamos perder pro SCP, né? Uou! Conseguimos um Hero Ball Isso é muito bom Deixa eu quebrar aqui Aí, experiência, conseguimos Tchum Vamos pegar tudo aqui, cadê? Achei, não veio nada Então tá bom, né? Ai, calma Veio dois villagers, deixa eu ver Tem esse village E tem... Sai daí, ovelha E tem esse village Eu achei que é igual Aham, é igual Olha, deixa eu ver Ahn... Não, impossível do SCP derrotar nós Não tem como Olha quanta coisa estamos conseguindo É impossível Deixa eu jogar o que eu não vou usar E joga, joga Isso Podemos usar isso Joga, joga Pode jogar daqui também Nossa, estamos muito fortes Olha isso Ó, começamos a quebrar o Lucky Block E já estamos com muita sorte Tá Eita Veio maçã ali fora Eu quero essa maçã Entendeu, hein? Tá, peraí Ahn... Sabon Não tem muito forte Temos maçã Temos armadura Temos... Muita coisa Muita, muita, muita Eu quero pegar esses ouros aqui também, né? Vai, sei lá Que... Vem maçã E podemos fazer maçã Dourada Muito forte A mais forte, sabe? Tá, deixa eu continuar quebrando aqui Ahn, ahn Quebra Gente, olha isso Eu tô com muita sorte hoje É impossível Impossível isso Eu tô até estranhando Que eu tô com muita sorte Normalmente Eu não tenho tanta sorte assim, né? Então, por isso que eu tô estranhando um pouquinho Um pouquinho Deixa eu ver esse village Ahn, ahn Ah, é, ele daqui é bom também Deixa eu aproveitar e pegar Essa... Esse peitoral Porque ele é bem mais forte que o meu Aí, pronto Deixa eu jogar isso Que eu não vou usar também Ahn, ahn Vamos conseguir Tem diamante lá em cima Eu quero muito aquele diamante Aí, peguei obsidian Que dá pra subir agora Gente, não Esse é um momento histórico Tamo com muita sorte Então, é mais um motivo Que vocês tem que deixar o like, viu? Porque Quando nessa história do canal Que eu fiquei com tanta sorte Nunca Nunquinha Nem lembro Qual que foi a última vez Que eu tive tanta sorte Ahn Uma baby Nicasinha Que legal Tá, mas vamos continuar quebrando Aqui, ó E agora não tá vendo Muita coisa boa É, tá vendo Só umas tralhas Pular pra cá Pxum Tá, tá começando a lotar As coisas aqui Olha Caiu o diamante aqui Pxum Deixa eu pegar esse diamante Ó, tem um machadão Super top aqui Eu quero esse machado Pronto Pronto Deixa eu ver Vamos continuar quebrando Quebra, quebra Ó Boa Olha esse peitoral Deixa eu ver Vamos jogar daqui fora Ahn Cadê o peitoral? Não tô achando É que é Ih, consegui Manda o meu quebrar Dá pra eu usar ele Boa Ó, como ele tá lotado de itens Eu vou Vou quebrar pra cá, né? É melhor eu quebrar pra cá Deixa eu ver Olha Veio uma poção Deixa eu ver o que é Mentira Gente Não, nós estamos muito Muito, muito, muito Poderoso Olha Poderoso Não tem como Não tem como Estamos muito fortes Deixa eu ver Quebra Olha Tá vindo muito diamante Estamos lotados de diamante já Nossa, legal Tá Mas eu queria uma espadinha forte só Deixa eu ver Caiu bastante coisa aqui Ó Caiu mais diamante Né Caiu mais diamante Deixa eu pegar ele Cadê Tá, caiu Ah, só caiu um Deixa eu ver se no village tem Ah Espada Ah, não tem Que droga Então só deixa eu comprar É Esse Esse Eita Esse capacete aqui Porque eu não tenho capacete ainda, né? Pronto Agora sim Temos full set de hero potion É hero? Não Hero Hero É hero Hero Agora sim dá pra derrotar Os SCP Deixa eu tomar daqui Toma, toma, toma Joga fora Deixa eu ver O que mais E começa a maçã aqui, ó Tchum Agora vamos conseguir derrotar super rápido Tchum Derrota Derrota Bate, bate, bate Eita Ele tá atacando meu cachorro Eu, hein Eu achei Ele não tá me atacando direito Ah, mas o que importa É que eu vou conseguir matar todo mundo Eu quero ver Quem vai conseguir me matar É impossível Não tem Como Nossa, é bastante SCP, né? Eu acho que exageraram No, 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 tanto de SCP Pera Bate, bate, bate Uma cachorrinha tá me ajudando sentado Deu, hein? Cada coisa bate aqui Bate Pera Deixa eu ver quanto que tem de dano Minha espada Ah, tem Sete de dano E daqui tem Dez Ô, louco Vamos usar o machado, então E terminar de matar todos os SCP Porque Nossa, eu não acredito Que eu fiquei tão poderosa Em pouco tempo Juro Olha Impossível Não tem como Me derrotarem Ainda mais que tem Meus cachorrinhos me ajudando E Essa batalha Já tá ganha Tá no papo Tá no papo Deu pra ver Que o Pop Playtime É bem mais poderoso Que os SCP Aham Tem uns gatos Me ajudando Olha isso Ó Vamos derrotar Falta apenas Dois Peraí Agora sim Falta dois Derrota Derrota E o último O Pop Playtime É mil vezes Mais forte Que o SCP É mil vezes